Se você quer transar, e acha que o meu piro é pequeno Oi, se enganou, novinha, vai alisando que ele vai crescer Vai alisando que ele vai crescer Ele tá descontrolado, ele tá descontrolado Ai, caralho, e ele tá descontrolado Dois catar descontrolado, me sarrou no bucedão Com o pau doente, ele come quieto No explano, ele come quieto e não espanha Verdade, verdade, mete a língua, faz ela tremer É esboa, pitbull que é pitbull Não tem vida de ser Seca de não, escrua que é demais Ai, caralho, 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 caralho Ai, caralho, 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 caralho Ai, caralho, 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 caralho Ele come quieto e não espanha Toca com força, essa pica lá dentro Toca com força, toca com força Toca com força, toca com força Toca com força, toca com força Essa pica lá dentro Toca com força, minha menina, você entra Se tu quiser pode jogar na cara Ai, dois caralho, seu body do caminho Quero não meitar o golpe da barriga Mas nós já sabia que tu não fali Quero não meitar o golpe da barriga Mas nós já sabia que tu não fali Se você quer transar Hoje eu quero ver essa filha da puta Hoje eu quero ver essa filha da puta Hoje eu quero ver essa filha da puta Goza, 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 não goza Claro que é nós, porra DJ Nardim